Oi, gente! Está começando mais um Vlog D. E nesta semana a gente vai falar sobre um assunto polêmico, né, Jorge? Sim, a gente vai tentar explicar como o Mark Zuckerberg matou o Snapchat. Tudo começou em 2011, quando dois estudantes norte-americanos resolveram criar um aplicativo que ajudassem os jovens a não publicar fotos, qualquer foto, nos seus filhos, né? Focos mais cotidianos, mais rotineiros, assim como a gente conhece no... No Stories de hoje, né? No Stories de hoje. Os estudantes lançaram esse aplicativo dentro da universidade e ele começou a fazer sucesso. Em 2013, o Facebook tentou comprar o Snapchat por 3 bilhões de dólares, mas um dos fundadores não quis vender, porque ele tinha a perspectiva de que o aplicativo no futuro fosse valer muito mais. E ele não estava errado, né, Glena? Depois o aplicativo começou a valer muito mais. Ficou, gente, valendo 19 bilhões de dólares. Olha só o salto, né, de 3 bilhões, que era o que o Zuckerberg iria comprar para 19 bilhões. Então, de lá pra cá, de 2013 até 2016, Zuckerberg não sossegou enquanto não tinha um aplicativo semelhante ao do Snapchat, já que ele não conseguiu comprar. Pois é, até chegar a 2016, que foi quando eles lançaram o Instagram Stories, eles ainda tentaram outras alternativas, como o Poke, que era um aplicativo parecido com o Snapchat, só que não funcionava dentro de nenhum outro aplicativo já lançado pelo Zuckerberg, como o Facebook ou o Instagram. E aí, como não deu certo, ele está lá em nenhum dos aplicativos, ele utilizou um muito fácil, que está com todo mundo hoje em dia, que é o Instagram. E foi em agosto de 2016 que tudo começou, o Instagram Stories surgiu. Pois é, quando o Instagram Stories surgiu, ele surgiu dentro de uma polêmica, né, porque ele copiava... Muito. ...perfeitamente... O Snapchat. ...diretamente o Snapchat. E teve muita piada, né, no dia que surgiu. A gente nem estava acreditando que realmente aquilo estava acontecendo. E que era tão parecido, funcionava exatamente do mesmo jeito, fotos instantâneas que duravam 24 horas e depois elas sumiam. Só que nessa época o Instagram ainda não era tão desenvolvido, não tinha fio, aliás, tinham poucos filtros, não tinham máscaras, não havia muito uma interação. Ele lançou meio que por lançar, mas ainda assim fez muito sucesso. Bem, e não foi por aí, não parou só no Instagram Stories. Em fevereiro desse ano, Mark Zuckerberg criou o Status. Pois é, e o Status não é nada diferente, nem do Instagram Stories, nem do Snapchat. É um post que você publica e ele dura 24 horas e depois ele some. É um post pra você também mostrar como é a sua rotina e, enfim, você mostrar o que você quiser. para os seus amigos, mas também não pegou. Você não vê as pessoas falando Status. Ah, eu vou fazer um Status. Não pegou. É baixo, eu uso no meu WhatsApp, eu nunca vejo. Eu não vejo, eu fiz assim que chegou e depois não faço mais. A gente também não parou no Status do WhatsApp. Em março desse ano, o Zuckerberg criou também o Facebook Stories. Vamos lá, semelhante ao Snap, ao Instagram Stories, ao Status e agora o Facebook Stories. É tanto a bolinha, né? Tanto no Status, no Stories, quanto no Facebook, que você não sabe qual usar. Ou seja, os mesmos desenvolvedores têm três aplicativos que funcionam igualzinho ao Snapchat. Ou seja, eles vieram com tudo para matar o fantasma de uma vez por todas. Algumas pesquisas apontam que houve uma queda de 40% das publicações no Snapchat e que, nesse período, o aumento da diminuição do número de publicações continua a crescer. Será que esse fantasma sumiu? Bem, gente, esse foi mais um VlogD. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso vídeo. E de comentar também se você acha que o Snapchat também já está morto ou não. Então, é isso, galera. Valeu! Tchau, até a próxima. É que eu não dei beijos. Ficou muito massa esse teu beijo, Jorge. E o meu, quando eu fiz, ó...